André, essa é a nossa secretária do lar. André, vocês estudam juntos? Então a senhora já conhece ele? Ele é meu filho. Filho do coração, né, dona Rosilene? Ela trabalhou lá em casa muitos anos. Ela é uma excelente funcionária. Nossa, eu considero como se fosse da família. Filho, hoje à noite eu vou lá visitar na sua faculdade. Eu preciso pagar a sua mensalidade. Que? Não, mãe. Faculdade não é assim, não, mãe. Eu não estou visitando o filho lá, não. Tá bom, então. Quando eu receber o dinheiro, eu mando mensagem pra você. Pra você ir lá buscar o dinheiro. Tá, pode deixar que eu mesmo pago. Vamos fazer o seguinte, quando... Eu estou indo fazer um trabalho na faculdade, lá na casa de um amigo, que é no mesmo bairro onde a senhora vai trabalhar. Aí eu passo lá e pego o dinheiro com a senhora. Pode ser? Filho, você não está com vergonha de mim, não, né? Que? Não, mãe. Claro que não, que é isso. Trabalho tanto, meu filho, só pra dar teu estudo. Eu sei. Você deveria se orgulhar de mim. É, mãe, mas não tem nada a ver com isso, não. Que é isso. Olha, eu vou subir aqui nessa rua porque eu tenho que ir lá no centro e depois eu vou fazer o trabalho na faculdade que eu falei pra senhora, tá bom? Quando meus patrões me pagarem, eu mando mensagem pra você. Pra você ir lá buscar o dinheiro. Tá bom, então. Eu vou indo nessa, tá? Tchau. Eu passo lá pra pegar o dinheiro. O professor mandou mais uma atividade. Cara, eu tô pra surteira. Pra mim, tava viajando aquela Europa aí, mas por causa da faculdade eu não pude ir pros meus pais. Pior, né? Que você viaja muito. É, então. Meus pais têm vários investimentos aí pelo Brasil, mundo, aí. Raramente eles pisam aqui. Bora entrar, pô. Fica à vontade aí. Valeu. Tu vai ficar com aquele tópico que eu te falei do direito constitucional, eu vou ficar com o direito trabalhista. Beleza. Semana que vem eu te preso. Oi, dona Rosilene. Olha, esse aqui é o André, o meu colega de faculdade. André, essa aí é a nossa secretária do lar. André, vocês estudam juntos? Hum, então a senhora já conhece ele? Ele é meu filho. Filho do coração, né, dona Rosilene? Ela trabalhou lá em casa muitos anos. Ela é uma excelente funcionária. Nossa, eu considero como se fosse da família. Ah, que coincidência maravilhosa. Né? Olha, André, eu vou só aqui no banheiro rapidão, mas pode ficar à vontade, a casa é sua. Obrigado. Cris, eu já dividi os tópicos e eu te mandei aí no grupo. Meu filho. Eu tenho tanto amor por você e você tem vergonha de mim. Fala baixo, mãe. Começa não, olha. Eu preciso fazer amigo na faculdade, eu tenho que me relacionar. Se souber que eu sou filho de uma empregada, o pessoal vai me rejeitar. Eu vou ser um zé ninguém. Pô, André, me desculpa aí, hein? Mas deu pra ouvir tudo do banheiro. Mano, que feio isso, hein? Até eu me senti um afendido agora pela tua mãe. Poxa, Paulo, me desculpa, viu? Olha, André, eu não sou teu amigo. Pelos pais que você disse que tinha, que eram ricos e tudo mais. E outra, não tem nem por que você sentir vergonha da dona Rosilene. Ele é meu filho, Paulo. Mas ele tem vergonha de ser filho de uma empregada. Sim, bem que minha mãe havia comentado que a senhora trabalha muito para pagar as contas do seu filho. Só que eu não vou pagar mais. Meu filho, se você tem tanta vergonha dessa profissão, uma profissão que tem colocado comida na mesa, pago a sua faculdade e ter te criado até aqui, então você não merece mais que eu pague as suas contas. Não, mãe, me desculpa. Olha, André, meu pai tá precisando de um motobol lá na firma dele. Daria muito bem para você trabalhar de dia e estudar à noite. Não, meu amigo, eu não posso trabalhar. Tu sabe como é que é o nosso curso? É muito puxado, vai ser muito cansativo. Cansativo é a vida que eu levo. A partir de hoje, você vai trabalhar para pagar as suas contas, porque você não dá valor para a minha nada. Toda mãe, ela tem o seu filho, ela carrega nove meses e um filho na barriga. Dá amor para ele, como eu tenho te dado até agora. E você não dá valor para nada. Você tem vergonha de mim, seu moleque mimado. Você vai se virar para você trabalhar e cuidar da sua vida, dos seus negócios. A partir de hoje, não tenho mais nada com você. Cuide-se, se vire. Cuide-se, se vire. Transcrição e Legendas Pedro Negri